Tem mais de um ano. Um ano e meio. Pode discord, já deu? Demora pra chegar nessa patente, né? Não muito, velho. É porque eu me feio muito sem VIP, sacou? Aham. Ah, eu me feio nem um pouquinho, pode isso. Vou pegar você, Pedrão, filha da p***. Oh, o arfeite tinha que ser que nem um potidante. Aconteceu quando você ganhava um prêmio de trecho. É, até isso aí. E não, seu bolo, não é matar não. Isso é bolo mesmo. E não, seu bolo. Ô, Lorde, chefe, chefe. Ô, eu tô no caminhão, velho. Ô, o cara me mata. Ô, Lorde. Ô, Lorde. Esse pau viado aí, ó. Tem jeito não, não sai. Pô, velho, que ela me mata. Tem jeito de brincar aqui, não. Te falei que tem que ser só o clã. Eu tô esperando. Olha, eu tô aqui, meus gays aqui. Ah, é você que tava aí que eu tava tirando? Não, não. Pô, que mentira. Mentira. Eu nasceu morto. Diogo, Diogo. Eu, eu. O porco, o porco. O pé. Aqui, atrás do pé. Volta aí. Volta aí. Aqui, ó. Aqui, é o C? É. É o Lorde. Caraca, caraca. Atrás, atrás. Fica de crê. Atrás. Aqui, aqui. Atira. Pode matar. Pode matar. Pode. Não, não, não. Essa aqui não precisa, não. Essa aqui não precisa matar, não. Você já cumpriu? Vou tritorar esses caras. Então, beleza. Vamos tritorar esses cílios das putas. Precisamente. Achei que você já tinha cumprido. Essa aqui é fake. Caraca, cara. Caraca. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Ah, é você? É Nossa, cara errada, caralho Dá um teaser no mapa Não tem problema não Tá bom pra você Que aí você não perde É possível Esse cara spawn aí é hacker, viu Só dá HS, já viu Vou denunciar mesmo, denuncia ele aí Aperta o coisa e denuncia ele Se eu chamei pro clã já não vou chamar mais O cara só tá dando HS, já é Eita Eita Ah, é o hacker! É o hacker! Tem lugar um quarto com 40 e 40 Isso, diabos, isso não tem problema De que é? De que é? De que é? De que é? O inimigo defendeu todas as forças Evolou-se Uff, não dá, não dá. Carlinhos, desgraçados. Estou, palhaço. Olha, cara. Que bosta. Fica aqui. Caralho, caralho, caralho. Que bosta. Hã? Hã? Responder é hacker! Que ele saiba onde você está escondido, velho, tá de campo. Fugiu daí, fui pro campo. Ele me achou.